Logo outro é infração moral E as consequências dos seus atos são partido Bem na tranca e cá, lá vai na prisão De um tempo difícil que leva Pediu da mente ao patro e vai se olhar de quem Pediu da mente dentro e não tem nada a temer Se livrou de um filho que não é seu Mas salva a mãe que limpa a casa Essa é sua Agredita ou risco é assassina e ré Por aquele que inocente não se segurou Foi pintado a violeta sem querer matou O cara é aquela que se dá pra quem se dá sem ser A palma exagerou Mas meu corpo é meu A palma exagerou A palma exagerou Calma exagerou A palma exagerou A palma exagerou O seu deus Vai te comprar Encerra no corpo a batalha Quem disse que era fácil a sobreviver em nome da função de mulher do lar Fiz outro hospital na cidade Encerra no corpo um copo de veneno farparando e tá trancada sob o poder Se livrou de um filho que não é seu, mas salva a mãe que limpa a casa Essa é sua agredida ou em risco é assassina e ré Por aquele que inocente não se segurou Foi tentado a violentar sem querer Mas vou voltar aquela que se dá convencida sem ser A palma já girou, mas meu corpo é meu A palma já girou, mas não se segurou A palma já girou, mas não se segurou A palma já girou, mas não se segurou